Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, e o programa ao vivo de hoje vai trazer para você um debate sobre a Semana Santa. Vamos falar sobre a Semana Santa, daqui a pouco, na semana que vem, estaremos vivenciando uma grande Semana Santa, mais uma Semana Santa, que é um momento extremamente importante, tantas celebrações, tantas funções litúrgicas e de vivência da nossa fé, da nossa religião, então nada mais do que maravilhoso a gente poder se preparar, conhecer a Semana Santa, e a gente está convidando, recebendo nesta noite, o Monsenhor Raimundo Possidônio da Mata, Monsenhor Cid, que é coordenador de pastoral aqui da Arquidiocese de Belém, Monsenhor, obrigado por ter aceitado vir aqui conosco no Janela Aberta, já nesse novo formato, às oito horas da noite, ao vivo, e falar para nós sobre a Semana Santa. Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite, boa noite a todos, é uma alegria estar aqui, participar e poder contribuir também com essa reflexão. Muito bem, agora temos uma possibilidade do nosso telespectador entrar ao vivo com a gente, fazer perguntas pelo nosso telefone, o zap aqui do Janela é o 988023444, você pode fazer uma pergunta para o Monsenhor Cid, pelo nosso telefone, pode já começar a fazer, no meio do programa, ou no último bloco, a gente pode fazer a sua pergunta diretamente para o nosso convidado, 988023444. Senhor, em suma, a Semana Santa, qual a importância dela como semana para a Igreja? Então, é necessário, em primeiro lugar, a gente pensar a estrutura do ano litúrgico, para nós existe uma centralidade dentro do ano litúrgico, que é o mistério pascal, para nós é o centro do ano litúrgico. Então, aqui tem um aspecto teológico da Páscoa, que nos leva, que nos remete a Cristo morto e ressuscitado. Não podemos perder de vista isso. E eu creio que não adianta a gente pensar uma outra realidade que não é essa. Normalmente, quando a gente, digamos, ensina, orienta toda a realidade da liturgia, nós temos que, para usar uma palavra da moda, focar nisso aqui. Então, nesse sentido, a Semana Santa, ela vai falar dessa dúplice realidade, da missão de Jesus, que é o mistério da encarnação e o mistério da sua morte e ressurreição. E dentro desse aspecto, nós falamos daquilo que está lá na Carta aos Filipenses, da sua quênosis, que é a entrega da sua vida, a morte, o seu sepultamento e a ressurreição. Que se complementa depois na Ascensão e no Pentecostes, toda a celebração pascal. Então, a Semana Santa é o ápice de tudo isto. É o ponto culminante de toda a trajetória do mistério da encarnação. De tudo aquilo que Jesus veio realizar na história, veio realizar no meio de nós. É o ponto culminante da história da salvação que começa com a primeira aliança, que está lá, no chamado Antigo Testamento, e, ao mesmo tempo, tem esse aspecto escatológico, porque também ela remete para o fim dos tempos. Ela realiza e planifica todo esse aspecto escatológico. Portanto, a Semana Santa, ela deve ser olhada, em primeiro lugar, eu diria assim, sobre esses aspectos que são fundantes, são fundamentais para a vivência da nossa fé e para a renovação também da nossa fé. Porque quando nós dizemos assim, que a nossa fé, ela nasce ali no mistério pascal, é porque quando nós somos batizados, quando nós celebramos a Eucaristia, então tudo nasce aqui, nesses acontecimentos, ou nesse acontecimento pascal. Então, em primeiro lugar, eu destacaria e destaco esse aspecto da importância da Semana Santa. Quando você diz é mais uma Semana Santa, na verdade, este mais, ele significa uma renovação e uma atualização do mistério, do mistério pascal. É algo sempre novo, é algo que sempre se renova na nossa vida, é algo que sempre estabelece esse ponto fundamental. É como se nós pudéssemos voltar à fonte. reinaugurar aquele acontecimento, retomar o primeiro aspecto da nossa caminhada, sempre. E, ao mesmo tempo, olhar para frente, sempre. É um aspecto cíclico, digamos assim, ele vai sempre retomar esse caminho. E a participação de todas as funções, as celebrações de todo mundo deve ser justamente isso. Não viver por viver, pelo costume, mas refletir em tudo aquilo que está sendo feito, está sendo celebrado, para poder tirar dali justamente o mistério, celebrar o mistério, né, Padre Cícico? Por isso que a gente viveu a quaresma, está vivendo a quaresma ainda, né? Para que possa aproveitar das celebrações. Senão vai ser apenas mais uma passagem qualquer, né? Então, essa realidade teologal, teológica, ela se celebra ritualisticamente. Acho que a beleza do rito, da Semana Santa, ela é expressão, ela é sacramental, ela é sacramento. Então, a gente começa com o Domingo de Ramos, né, e se planifica no Trí do Pascal. O Domingo de Ramos, na verdade, é a entrada, né, podemos dizer assim, de Jesus em Jerusalém. Tem toda uma ritualidade para isso, para entender depois o significado, né, do que vai acontecer mais tarde. A quaresma, ela nos leva a percorrer esse caminho com Jesus. Ele vai a Jerusalém, né? Ele percorre uma estrada, um itinerário. Ontem a gente via isso muito bem. Vamos a Jerusalém, né? Vamos morrer com Jesus, né? Dizia Tomé. Jesus faz esse percurso. E domingo, a gente vai ver, ele vai entrar, né, em Jerusalém. Mas não é só isso. O domingo a gente celebra já a paixão de Jesus, né? A liturgia, ela já nos coloca dentro desse... O Domingo de Ramos, né? O Domingo de Ramos, ele já tem a leitura da paixão, né? Ele já com o que antecipa esse acontecimento passional, né? Da morte, da entrega de Jesus. Então, nós já vamos saborear um pouquinho, né? A liturgia desses acontecimentos do Tríodo Pascal. Então, tem uma ritualidade muito interessante, né? A quaresma. Desculpa, a Semana Santa antecipada e preparada pela quaresma. E depois, então, quinta-feira, sexta-feira, Vigília Pascal, Domingo da Páscoa. Então, de fato, a beleza e a riqueza desses ritos, né? Assim, vividos e celebrados, eles vão, de fato, nos proporcionando saborear, né? Todos esses princípios, esses fundamentos da nossa fé. No Domingo de Ramos, a gente faz... Vai viver, vai fazer aquela celebração. Os ramos... Qual é o significado da celebração dos ramos? O senhor já começou a falar um pouquinho? Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso. A gente faz... A cidade inteira... No mundo inteiro, na verdade, mas aqui em Belém, vive muito forte essa celebração dos ramos. Todo mundo quer andar com os ramos, pegar os ramos, inclusive, e levar para casa. Guardar até o outro ano, tem uma tradição muito forte. Por que celebrar os ramos? O que significa essa celebração de ramos? Então, os ramos, eles destacam a realeza de Jesus, né? Nossa, é. A entrada de Jesus em Jerusalém, o osana, a saudação, os tapetes colocados ali, né? Eles destacam essa entrada, o triunfo de Jesus como um sinal da sua realeza, que depois será celebrado na cruz. Paradoxalmente, a gente pode dizer assim, a igreja celebra esses dois aspectos da grandeza de Jesus, né? O osana, o louvor, né? Celebrado pelo povo, talvez sem entender muito aquilo que está acontecendo, o rei está entrando. Na verdade, é uma concepção messiânica, né? Que o povo tem a espera, né? Do messias que vai, que era esperado, o cumprimento de uma promessa que vem, né? Do antigo testamento, da primeira aliança. Então, o povo ansiava por isto, né? Só que Jesus entra já trazendo alguns sinais de que ele não era aquele messias. Ele entra montado num burrinho, né? Que era a montaria dos pobres, né? Ele já vai trazendo esse sinal de um messianismo diferente, portanto, né? E depois se complementa na liturgia já mostrando que ele era um messias diferente. Ele é o servo sofredor, você lembra da leitura que vai ser ali colocada. Ele vai morrer na cruz, né? Então, esses paradoxos, digamos, da própria celebração do Domingo de Ramos já acentuam esse caráter da messianidade. E a caminhada também, né? Exatamente. A gente caminha bem, né? E uma caminhada para o messias verdadeiro, né? O Cristo, o Salvador, né? Verdadeiro. Aquele que se entrega, que se consagra totalmente ao Pai e ao povo no derramamento do sangue. Mas, de qualquer modo, e é interessante o seguinte, que só tem uma missa, né? Para destacar esse aspecto. E todas as outras missas de Ramos, elas não têm, o chamado Domingo de Ramos. Ah, é verdade. Não são mais Domingo de Ramos, é Domingo da Paixão, né? É bom destacar isso. É só missa da manhã, geralmente. É a missa que se celebra mais. Sete horas, sete e meia, né? Porque tem um aspecto litúrgico muito interessante aqui. Explique para nós qual é isso. Que é exatamente isso, né? De celebrar essa realidade da realeza de Jesus e depois a outra realeza de Jesus Cristo que está ali na cruz, né? Que vai ser celebrada de verdade na cruz. Agora, é lógico, você... A igreja, ou ao longo do tempo da própria história da igreja, esse aspecto da festa celebrada em torno dos Ramos, ela foi muito trabalhada culturalmente, né? As pessoas, os povos, digamos, ao longo da história aqui e acolá, eles deram muito destaque, um destaque muito cultural, né? Tornaram esse aspecto muito cultural, enfim. E fazem mais festa para o aspecto do Ramos, né? Do que para o outro aspecto da paixão que é celebrada logo depois, né? Durante a celebração da Santa Missa, né? E fica naquilo, como você diz. Talvez até para brincar um pouquinho, né? Se a pessoa não tiver o ramo e não benzeira os ramos, parece que aquilo não vale, né? Como eles dizem. E aquele ramo levado para casa, ele tem um valor simbólico, né? Muito forte e tal, né? A gente sabe, o pessoal guarda aquele ramo atrás da porta, queima. Quando tem chuva forte, os raios, me lembro da minha mãe, ela tinha um valor. Uma tradição, né? Uma tradição muito grande, aquilo lá na porta de casa tinha aqueles ramos, né? Que guarda do ano para o outro, para queimar depois, na quarta-feira de cinzas, né? Enfim, às vezes o valor simbólico, ele é muito maior do que o valor propriamente litúrgico, né? Com o valor teológico e essa relação que o cristão deve ter com a messianidade propriamente dita de Jesus, né? Afinal de contas, a gente poderia dizer, o valor do ramos, ele é muito mais próximo dessa questão da messianidade do que propriamente o valor que se dá, né? Que popularmente se dá a ele, digamos. Muito bem. Aí, bom, temos muita coisa para falar, né? Sobre a Semana Santa e você pode fazer a sua pergunta aqui para o Monsenhor Cid, pelo 98802, está aqui embaixo, 3444, está aqui colocando aqui para você na tela, 98802, 3444, estamos falando sobre a Semana Santa, que é um momento muito forte, muito oportuno de se preparar. Inclusive, não é uma coisa específica da Semana Santa, mas em muitas igrejas há mutirões de confissão também, né? É importante que todo mundo se prepare também, sacramentalmente, né, isso, Monsenhor? Exato. Na verdade, a confissão, a penitência, o sacramento da penitência é uma proposta quaresmal, né? Então, durante todo o processo da quaresma, desde o primeiro domingo, ou desde a quarta-feira de cinzas, a igreja sempre propõe uma proposta penitencial de purificação interior, né? Na verdade, são aqueles três passos, o jejum, a oração e a esmola, mas também, sacramentalmente, falando, a confissão. Agora, é lógico, para ajudar um pouco mais nesse sentido, que os fiéis possam também realizar essa confissão, então as paróquias se ajudam e realizam num dia o mutirão. O mutirão, é comum isso, né? É, ficou uma coisa marcante aqui na Arquidiocese de Belém, né, esses mutirões agora, durante esse período, agora, né, inclusive eu estou faltando hoje aí numa paróquia, lá na minha região, né, mas, por exemplo, em Fátima, será quarta-feira, né, e assim, todos os dias nós estamos indo nas paróquias para nos ajudar mutuamente, porque normalmente o povo deixa as coisas mais para a última hora, né, e se não for assim, a gente tem que passar o dia inteiro confessando, as pessoas que só, quase que, em geral, é na sexta-feira santa que o pessoal procura para se confessar. Aí quer se confessar cinco minutos antes do sacerdote entrar para fazer a celebração, né, então, aproveitando... Mas é bom isso, não é bom, mas é importante aproveitar a oportunidade para que dizer a todos que estão nos assistindo, para que procure na sua paróquia o paroco ou algum agente de pastoral e veja o horário, né, do mutirão das confissões. Ou se perdeu na paróquia das regiões, é comum que nesta semana e até na semana que vem, na segunda e na terça-feira, em muitos locais estará havendo mutirão das confissões. Em geral, os sacerdotes pedem que deixem realmente para as pessoas que não estão acostumadas a vir à igreja ou que não têm realmente uma vida eclesial muito intensa, aqueles momentos de última hora para atender essas pessoas que não têm um hábito de frequentar a igreja. As pessoas que já estão mais acostumadas procurem os mutirões para ter uma confissão, um atendimento melhor, né, não um tanto mais rápido, mas mais acolhedor, talvez, né, que dê mais tempo de fazer a sua confissão, tá certo? E temos que falar da quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado santo, domingo de páscoa, mas daqui a pouquinho no próximo bloco, tá bom? Não se esqueça de fazer a sua pergunta, 988-02-3444, aqui para o Zap do Janelo. Não sai daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre a Semana Santa, sobre as funções da Semana Santa, recebendo o nosso convidado especial, o Monsenhor Raimundo Possidoni da Mata, Monsenhor Cid, que é coordenador de pastoral da Arquidiocese de Belém. Você pode fazer a sua pergunta para o Monsenhor, pelo nosso Zap, Zap do Janela, 98802-3444. Já falamos sobre o domingo de Ramos, rapidamente, obviamente não dá para falar tudo o que a gente gostaria, a importância de se preparar espiritualmente, sacramentualmente, procurando o sacramento da confissão, da penitência e vamos falar da Quinta-feira Santa. É um dia muito bonito. O que a gente celebra na Quinta-feira? Temos a celebração também do Lava Pés, Instituição da Eucaristia. Vamos lá, Monsenhor. Então, a Quinta-feira Santa é o início do Trí do Pascal. A quaresma vai até quando? Então, a gente faz essa pergunta, sei que está aqui no Zap. A quaresma termina na quarta-feira. Quarta-feira. Em geral, a gente encerra ali, na Quarta-feira Santa, antigamente chamada Quarta-feira das Trevas. As Trevas, é ali. E já na quinta-feira, inicia então o Trí do Pascal com a missa da Ceia do Senhor. Mas é bom lembrar que, em muitos lugares, tradicionalmente, se celebra a chamada Missa do Crisma. Nem todos os lugares se celebra, por razão as pastorais não se celebra. Às vezes, em muitos lugares, devido à distância das paróquias e tal, os bichos preferem celebrar um outro dia, para todos os padres levarem os santos óleos para suas paróquias. Aqui em Belém, por exemplo, nós celebramos na quinta-feira pela manhã a Missa do Crisma, onde são abençoados os três santos óleos para os sacramentos. E os padres fazem a sua renovação sacerdotal, que está associado àquilo que acontece depois, hoje na Missa da Tarde, quando se celebra a instituição da Eucaristia. Então, essa Missa da Tarde, chamada Missa da Ceia do Senhor, celebra, a gente poderia dizer assim, a instituição do sacramento da Eucaristia, que antecipa a entrega de Jesus Cristo na cruz. A gente normalmente costuma vivenciar, podemos dizer, antecipadamente, aquilo que será celebrado, realizado no outro dia, que é a morte de Cristo, a entrega dele plena e total na cruz. Então, Jesus quis colocar sacramentalmente isso no pão e no vinho ali, consagrados na Páscoa, que ele celebrou com os seus discípulos, na ceia da quinta-feira. Então, é uma celebração muito bonita, muito, é uma Missa, diríamos assim, diferente, por todo o sentido que ela tem. É a primeira Eucaristia celebrada, e presidida pelo próprio Senhor. Ali ele expressa a grandeza do seu próprio sacerdócio. E é interessante que ele quis deixar isso também como sinal do seu ministério sacerdotal para outros sacerdotes, para que outros pudessem continuar esse ministério. Por isso também celebramos a instituição do ministério sacerdotal. A instituição da Eucaristia, ela está associada à instituição do sacerdócio, como aqueles que depois irão presidir as Eucaristias ao longo do tempo, da história, eternamente. E uma outra coisa também muito bonita, e isso é uma associação também que liga a Eucaristia e a sacerdócio, é o Lava Pés. O Lava Pés. O Lava Pés é uma expressão muito forte dessa vivência eucarística. Jesus quis associar uma coisa à outra quando ali na ceia, isso é um relato do Evangelho de São João, ele lavou os pés dos discípulos. Quase que para dizer assim, olha, vocês vão fazer isto, assim como eu fiz, vocês façam a Eucaristia, também a dimensão do serviço. Vocês receberam um ministério que associa a Eucaristia, façam isto também. Então, é interessante como a realidade da vida do ministério de Cristo, do sacerdócio de Cristo, ele associou aos apóstolos que vão dar continuidade à sua missão, à pregação do Evangelho, à Eucaristia, ao longo do tempo, de fato está associado à entrega da vida, entrega a solidariedade, a comunhão fraterna. Eu creio que aqui está um núcleo da vida da igreja. A igreja, ela nasce da Eucaristia, como a gente diz, e o sacerdócio, ele está associado a Cristo, a isto. Ele está associado, portanto, também à própria constituição, à instituição da igreja que nasce dali. Na sexta-feira, depois na celebração da Páscoa, isso tudo se consolida, se constitui. Na verdade, a gente poderia dizer que é uma coisa só. A quinta, a sexta, o domingo, o sábado, não estão dissociados. É um único movimento. Na verdade, é uma integração de um movimento, de uma circularidade que não pode ser pensado separadamente. Por isso, é o mistério. É um grande mistério da entrega da vida de Cristo na cruz, que morre, ressuscita, e que já está sendo celebrado aqui, antecipadamente, no cenáculo. Só para reforçar, na quinta-feira de manhã, em geral, o bispo celebra com o seu presbitério, todo mundo. Em geral, nas arquidioceses, há uma missa pela manhã. Exato. Em geral, é assim. Sim. E à noite, há essa celebração do Lava Pés, que todo mundo deve participar. Sim. Em geral, é assim. E os olhos? Quais são os olhos que são consagrados nesse dia? Então, são os olhos do batismo, o olho dos enfermos e o olho do crisma. São três olhos. Os olhos dos catecúmenos, o olho do batismo, o olho para os enfermos e o olho do crisma. Geralmente, é utilizado, não só para o sacramento do crisma, mas utilizado também para a unção, consagração dos sacerdotes, dos bispos, consagração dos altares, por exemplo. Geralmente, a gente costuma dizer que é o olho mais importante. Por isso que a missa é chamada Missa do Crisma. Missa do Crisma. E o olho, que é o olho talvez mais importante. Todos são importantes, lógico, mas esse, ele tem, assim, funções realmente de consagrações importantíssimas para a vida da igreja em termos de pessoas ou de realidades que têm um significado extraordinário. Por exemplo, a consagração de um altar. um altar numa igreja, nas paredes de uma igreja, templo, que é consagrado ao Senhor. O altar onde se celebra o mistério eucarístico. Então, é uma consagração. Imagina a importância que tem o altar depois que ele é ungido. O altar é o centro do templo, é o centro onde se celebra o mistério. Com unção e importante. Lógico. E esses olhos são justamente abençoados e consagrados para essa função. uma missa muito solene, né? Soleníssima. Uma celebração mais bela da igreja. Muito bem. Tudo isso na quinta-feira. Quinta-feira. Todas essas celebrações. Você pode fazer a sua pergunta, a sua participação pelo 98802-3444. 98802-3444. Está aqui o nosso WhatsApp. Pergunta diretamente para o Monsenhor Cid, que já tem uma pergunta aqui para a sexta-feira. Eu queria me perguntar agora como é que é a sexta-feira. Sexta-feira é um dia muito também importante as pessoas... A sexta-feira da paixão. Sexta-feira das trevas antigamente. Muito famosa a sexta-feira santa. No passado se dizia que não nem fazer comida, pegar em faca. tinha toda uma tradição, mas é um dia também de muita meditação sobre esta morte de Jesus. Não há celebração de Santa Misa. O que acontece na sexta-feira liturgicamente, Monsenhor? Então, é um dia muito forte, eu diria. É um dia grandioso. É um dia que tem um apelo extraordinário do ponto de vista daquilo que a gente falava ainda há pouco no primeiro bloco, desse mistério da encarnação do Filho de Deus que agora se entrega. É o aspecto mais forte da quênose, do esvaziamento, dessa totalidade de um Deus que se esvazia, que se entrega no alto da cruz, que se deixa tomar pela realidade da história, de uma história que o eliminou totalmente. todas as forças do mundo, do mundo das trevas, do pecado, das forças do mundo. Jesus foi morto não só por uma contingência, digamos, religiosa, mas também política e tudo mais. A cruz é um símbolo do poder do Império Romano e ele está ali jogado no alto da cruz. então a Sexta-feira Santa ela celebra essa realidade de um Deus que foi capaz de se entregar, de ser morto por nós. É a expressão máxima do amor que é capaz de se deixar morrer por isso. Então a Sexta-feira Santa é um dia de contemplar esse mistério, o mistério da morte de Jesus. É um dia de silêncio? A igreja fica em silêncio. Posso dizer assim? Tanto que é um dia que a gente costuma dizer alitúrgico. É um dia que não tem celebração da missa. Aliás, é bom lembrar que o sábado também é um dia alitúrgico. Durante o dia não se celebra a missa também no sábado. Até pelo menos às 18 horas não se deve celebrar a missa. Só depois das 18 horas. São dois dias praticamente em que se celebra a morte e o sepultamento. à morte na sexta e o sepultamento no sábado. São dias de um silêncio que nos ajuda a contemplar esses mistérios de um Deus que morre no alto da cruz e que é levado à mansão dos mortos. Que vai conhecer o fundo do poço da condição humana, da degradação do ser humano. Então a gente poderia dizer que é um Deus que experimenta comer o pó da terra. É um Deus que experimenta a última condição do ser humano. O desamparo maior. O desamparo total. Enfim, é o supra-sumo da aliança plena com a condição humana. Então realmente são dias de extraordinário significado para todos nós podermos meditar, refletir. e a gente poderia dizer assim, o que nós temos a ver com isso? Tudo, né? Nós estamos ali também, né? Estamos ali colocados diante disso. Ah, mas ele morreu lá no passado, não tenho nada a ver com isso. Quem foi que disse? Eu estou lá também, né? Estou debaixo daquela cruz, estou pendurado na cruz com ele. Eu sou, de certa forma, culpado por ele estar ali. O meu pecado está lá também, colocado ali, né? Como celebração, bom, temos várias práticas, temos a Via Sacra, em geral vivemos isso, Via Sacra, temos o Sermão das Três Horas da Agonia, a procissão do encontro, não temos como falar de todas, são práticas religiosas, aí, visitas de sete igrejas, enfim, mas como celebração litúrgica, o que é que nós temos na sexta-feira santa? Então, assim, a gente tem, na verdade, uma celebração da palavra, praticamente, porque são, tem uma leitura, primeira leitura, segunda leitura, uma leitura da paixão, não se chama nem proclamação, na verdade, é uma leitura, um relato da paixão, dependendo do ano, a B e o C, tem uma leitura lá, e depois tem o que nós chamamos de adoração da cruz, que a cruz, normalmente, ela é velada por um pano, ela vai se desvelando ali, na verdade, é uma contemplação, né, desse mistério do Cristo que morre, né, no crucifixo ali, né, e nós fazemos uma veneração, na verdade, daquela imagem, né, em geral, a igreja acabou adotando esse termo, adoração da cruz, mas nós não adoramos aquela imagem, nós adoramos o mistério de um Deus que está ali representado, né, porque, na verdade, a adoração, ela é só a Deus, não é a imagem em si, né, mas aquilo que ela em si representa, que está por trás daquela imagem, né, e depois, a comunhão, né, a comunhão das sagradas reservas que ficaram da quinta-feira, né, nós temos o costume de guardá-las e, às vezes, fazer uma vigília também, né, uma coisa bonita, que em muitos lugares fica a noite toda, a madrugada toda, fazendo ali, né, a adoração às sagradas reservas, e, então, vem a comunhão, né, agora, é lógico, em torno desse núcleo celebrativo, vem muita coisa, né, você falava de as sagradas, vem o encontro, a profissão do encontro, a nossa história das dores, a imagem do Cristo carregando a cruz, tem a profissão do Senhor morto, depois dessa celebração, enfim, o pessoal faz muita, tem em muitos lugares, costumes, tradições, que se, que, assim, dependendo da... O sermão das sete palavras, ou... É, aqui em Belém tem o sermão das sete palavras, que é uma tradição já mais, né, de 150 anos, né, foi trazida para cá, no tempo das irmãs Doroteias, né, que tinha esse costume lá na Itália, e foi trazida para cá, e o bispo lá, Dom Macedo Costa aceitou, né, e até hoje tem, ininterruptamente, né, lá no Colégio Santo Antônio, são poucas igrejas no Brasil que tem essa tradição, e é um momento interessante, né, de refletir, à luz também da teologia, as palavras de Jesus, ditando os evangelhos, acho que é uma coisa muito bonita, tem... São bonitas mesmo. Tem uma maneira da gente pensar essas palavras, assim, eu até já fiz uma vez isso também, né, tive a graça de fazer isto, enfim, acho que é uma maneira também da gente meditar, né, sobre esse acontecimento, do acontecimento, né, enfim, muitos costumes, né, às vezes até meio supersticiosos, né, se estabeleceram, se criaram, infelizmente, às vezes as pessoas ficam mais, né, nesses aspectos do que na centralidade realmente do acontecimento. O fato importante é esse, agora tem o costume também, lógico, né, da tradição da igreja, do jejum, da abstinência de carne, né, exatamente para que nós tenhamos uma sintonia com esse acontecimento fundamental, né, nós devemos sentir no corpo, pelo jejum, e pela abstinência da carne, de outras coisas que nós costumamos comer, não é só a carne, a carne em si é só uma questão, né, importante, mas deveríamos também nos abster de comer aquilo que a gente gosta, né, não é só a carne, mas o gloseio, mas o, né, abandonar certas coisas que a gente faz, deixar de ver televisão, isso, aquilo, outro, celular, né, quem sabe ali, deixar um momento, para dizer que nós sentimos um pouco, né, abstrair dessas coisas que nos, nos distraem, né, para poder centrar, focar naquilo que é o essencial da nossa fé. Muito bem, estamos falando sobre a Semana Santa, e você pode fazer a sua pergunta para o Maurício Sr. Cid, já temos uma pergunta aqui para ele, pelo nosso zap, 98802-3444, depois do nosso apoio cultural, a gente vai começar com as perguntas para ele, e depois vamos falar sobre já o sábado, o domingo, né, o programa já está acabando, mais um bloco só, passa rápido, as coisas de Deus, assim, a gente vai falando, se empolgando, quando a gente vê o tempo voa. Não sai daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre a Semana Santa, as celebrações importantes da Semana Santa, nosso convidado especial, é o Monsenhor Cid, que está nos dando uma bela aula, uma bela explicação. Você pode fazer uma pergunta para o Monsenhor, pelo nosso telefone, 98802-3444, faça como Augusto Rodrigues, da Cidade Velha, que mandou aqui para o nosso zap, é a seguinte pergunta, boa noite Monsenhor, por que se cobre a cruz e as imagens durante a Semana Santa? Augusto. Esse era um costume antigo, e antes da chamada reforma litúrgica, era durante toda a quaresma, que se fazia isso. qual é a finalidade, na verdade? Era para dar um sentido, durante a quaresma, ou agora, só durante a Semana Santa, era para você sentir, de fato, que tudo aquilo que você, por exemplo, vai celebrar, deve focar, deve estar voltado para a Páscoa. Então, por exemplo, a quaresma em si, ela tem esse sentido penitencial, de conversão, de revisão de vida, então, nada, nada, deve tirar o foco dessa, dessa questão. Nem a sua devoção, dos santos, nem a imagem, nada, tudo está voltado para Cristo, para o sentido exato da sua fé, que é central. Então, a igreja, na sua sabedoria, ela trabalhava dessa forma, então, né, velar os santos, cobrir, para que nenhuma coisa lhe distraia, né, na igreja, em canto nenhum. Hoje, isso está mais centralizado em torno da, na verdade, deveria ter começado ontem, né, em geral, a orientação é que isso deveria ter sido feito já a partir de ontem, no quinto domingo da quaresma. Ah, é? É. No quinto domingo, é? Isso é o, normalmente a... Diretório litúrgico pode isso? É, o diretório litúrgico coordena isso. Muitas igrejas fazem, e nenhuma nem fazem mais, né, mas é que é colar, pelo menos, durante a, a semana santa. Mas a finalidade é essa, deixem, né, voltem-se para o Cristo, essa é a finalidade. Deixem os santos, Nossa Senhora e tal, né, e para voltar-se para Cristo. Essa é a finalidade de deixar, de velar os santos, como a gente fala. Pois é. E também as cores, muita gente está perguntando sobre as cores, o que, antes de entrar no sábado, explique um pouco essas cores. No domingo de ramos, que cor se usa ali? Porque é o roxo, em geral, na quaresma, é o lilás, né? Então, como é que são as cores, durante a semana santa, as cores litúrgicas? Então, até que a quaresma é penitência, então é o roxo. No domingo, nós usamos o vermelho, já me referi a isso, falando da paixão, que é a morte de Cristo, primeiro marte, apesar de ser domingo de ramos, domingo, não, domingo também de alegria, né, pelo Cristo, mas é domingo da paixão. Na quinta-feira, porque se celebra a Eucaristia, já tem um sentido, um sabor pascal, aí é o branco, né, o dourado, às vezes, celebra também. Na sexta-feira, de novo, paixão, então, vermelho, né, o primeiro mártir, e aí já a Páscoa, já é o branco, né, ou o dourado, amarelo, branco, né, no geral, exatamente porque o Cristo ressuscitou. Então, o branco já é sinal de alegria, né, então, durante todo o período pascal, é sempre o branco. Então, são as chamadas cores litúrgicas, né, preferenciais desse período. E no sábado, o que é que nós temos? Durante a manhã, estamos em silêncio ainda, o sepultamento de Jesus, sábado à tarde, em geral, está se ensaiando para a celebração da vigília. A vigília pascal, vamos lá falar rapidamente. A vigília pascal é a noite das noites, como a gente diz, a vigília das vigílias. A vigília das vigílias, é uma celebração belíssima, né, você imagina que ano passado, logo quando, de fato, sobretudo, quando se destacava a celebração do sacramento da iniciação cristã, de fato, a vigília começava à meia-noite, e se prolongava ao longo da madrugada, por causa das leituras, os exorcismos, né, que se tinha, e acabava lá pelas quatro, cinco horas da manhã, era uma celebração longuíssima, né, então, era, era, por isso que normalmente, tinha a chamada Missa da Aurora, né, acabava aquela missa da noite, já começava outra missa, Missa da Aurora. Normalmente, a Páscoa, ela tinha essa missa da noite, a missa da Aurora, a missa da manhã, né, eram três missas celebradas com leituras diferentes, né, hoje, tudo mudou, né, por conta da menda, de todas essas histórias, da, a gente já está celebrando, às vezes, a missa da vigília, já seis horas da tarde, a gente já celebra, já mais cedo, questões pastorais, questões pastorais, o problema, né, e também tiramos algumas leituras, para encurtar um pouco, né, essa questão, às vezes, do tempo também, né, as pessoas não querem ficar muito tempo na igreja, enfim, mas é uma celebração, não obstante tudo isso, muito bonita, né, e a recomendação é que, de fato, nós aproveitemos essa oportunidade, para o batismo, né, de algumas pessoas, pelo menos o batismo, e em algumas igrejas, retomando esse costume, dos sacramentos, da iniciação cristã, de adultos, né, não é batismo de criança, mas é batismo de adultos, e que se realize, de fato, o batismo, a comunhão, a eucaristia, e a crisma, né, pode se dar o sacramento, o bispo autoriza que se dê o sacramento da crisma, para os adultos, né, o padre pode fazer isso, então, tem as leituras, né, são nove leituras, né, que normalmente se fazem junto com o evangelho, a renovação, ou sacramentos, com a renovação das promessas do batismo, para quem já é batizado, depois, ali, antes disso, né, tem aquela celebração muito bonita, da bênção do fogo, o acendimento do sírio pascal, o exultante, que é um canto muito bonito, belíssimo aquele canto, quando ele é cantado ali pelo padre, né, enfim, depois as leituras, e depois, né, essa parte do batismo, a parte da comunhão, enfim, é uma missa realmente, né, que é indescritível sobre isso. Mas nós temos um símbolo que é o sírio pascal, o que que se acende o sírio pascal? Então, o sírio pascal, ele foi introduzido na celebração, exatamente para lembrar esse acontecimento, da ressurreição, né, ele tem lá as incisões, né, o A, o Alfa, o Ômega, tem a cruz para lembrar o sofrimento de Cristo, e tem a realidade do tempo presente, né, normalmente a data do ano em curso. Então, ali lembra, de fato, essa realidade do Cristo que morre, o Cristo que é o Alfa, e o Ômega, o princípio e o fim, né, e tem a realidade do tempo presente, para nos dizer que ainda hoje, ou no tempo atual, a morte de Cristo tem, né, a sua, a sua atualidade. E ele, aquele sírio, que era antigamente feito de cera, né, da abelha, por isso a palavra sírio, sérios, né, então ele representa o Cristo ressuscitado. Então, aquele, aquele, aquela vela, é, preside, normalmente, a celebração da Páscoa, ali, ele fica sempre perto do Ambrão, depois ele fica perto da pia batismal, durante o resto do ano, é aceso durante todas as celebrações do batismo, né, as velas do batismo, elas são acesas ali, para entregar as crianças, ou aqueles que são batizados, porque, o Cristo para nós é a luz, né, é a luz que nós recebemos, a criança que é batizada, também é como Cristo, luz do mundo, então aquela vela, ela é uma lembrança, desse acontecimento fundamental, né, e a Eucaristia, afinal de contas, a Eucaristia, vai ser, e será sempre para nós, memorial deste acontecimento, né, memorial da Páscoa de Cristo, certo, então, toda a Eucaristia, celebrada, seja, diariamente, seja, cada domingo, é a Páscoa que se renova, né, a Páscoa de Cristo que é atualizada, a Páscoa de Cristo que vem para nos salvar, para nos redimir, para nos alimentar, constantemente, para que nós possamos continuar, a prolongar, né, a sua, a salvação no mundo, na história, eternamente. E aí a gente volta, na liturgia, volta a cantar o Glória, o Aleluia, o que é que volta na liturgia que a gente não fazia na quaresma? Então, é o Aleluia, em primeiro lugar, o Aleluia é o grande símbolo dessa, com os sinos, com os sinos, o Glória, né, o Aleluia é uma coisa que, que é interessante na igreja, né, porque, na verdade, isso já era cantado também, no Antigo Testamento, e a igreja incorporou isso para, 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 as nossas liturgias, né, e, e a gente não pode desvalorizar, pelo contrário, né, acho que a igreja, ela foi, na sua sabedoria, ela incorporou, né, nas aclamações do Evangelho, mas, cantado na Páscoa, ele tem um sabor especial, né, quando você proclama, o Padre proclama ali, aquele primeiro Aleluia, né, de fato, é uma, como a gente poderia dizer, uma palavra feia, que é a incorporação, né, da, daquela realidade do Cristo, que ressuscita, e que nós também, né, ali, é, colocamos na vida, aquela, também a partir dali, então, é o sírio, o fogo, o exultete, né, e o glória, o aleluia, enfim, são todas, são todas as expressões, dessa vida nova, que nós vamos, né, readquirindo, como se, talvez, aquele período da quaresma, ele criou ali, um, né, um tempo, um lapso de tempo, e agora a gente vai, readquirindo, renovando a fé, depois a água, batismal, enfim, né, você vai vendo que tem uma, a gente poderia dizer, uma arte, né, acho que a igreja, ela foi muito sábia, nesse sentido, de nos legar, esse grande patrimônio, né, da nossa fé, através da liturgia, e, e uma coisa que acho que a gente não pode, é, deixar de, assim, né, de dizer, os cantos também, né, ah, sim, os cantos tem uma beleza, assim, igual, seja na quaresma, né, os cantos da quaresma, ele tem também uma, uma sabedoria muito grande, e agora na Páscoa, são cantos alegres, festivos, né, que vão, nos, digamos assim, educando, né, você pega lá, no início lá, não tem canto, mas você vai cantando ali os salmos, né, o exultante, os salmos, o glória, o aleluia, né, o canto do ofertório, o santo, depois os cantos, você vai vendo que, de fato, os cantos, quando a gente estuda, né, no inário litúrgico, etc, você vai vendo que eles são, eles nos educam, educam, a gente costuma dizer que os cantos, eles são servos da liturgia, né, não são a coisa mais importante, mas eles são importantes, e é quanto é importante a gente educar-nos também para cantar e cantar bem, de acordo com a liturgia, né, eles são, dão uma beleza, né, eles embelezam a liturgia, eles criam, de fato, um ambiente para nos envolver, né, liturgicamente, então, enfim, é, na verdade, como diz o italiano, tudo somado, né, de fato, a Semana Santa é algo sobrenatural na nossa vida, acho que nos renovam tremendamente. O senhor falava das missas que havia, né, a missa, depois da vigília, era uma missa da Aurora, né, mas no domingo, a missa da ressurreição com outros textos, não é isso? São, são outros textos, outras leituras, mas aí já é a missa da ressurreição. em geral, a missa da meia-noite, a missa da, que as mulheres vão ao sepulcro, né, encontram a porta aberta, tem um anjo, ou você já tem o encontro de Jesus com a Madalena, depois você já tem outro, Pedro que vai com o João, já na missa da tarde, já é discípula de Emmaus, né, então, é todo, é todo um caminho, é sempre o primeiro dia, né, primeiro dia da semana, sempre um, o mesmo tempo, é um time só, né, digamos assim, da, como se fosse um único momento, aquele lá, né, daquele mesmo dia, em três, assim, revelado, ou, nos textos que nós encontramos nos evangelhos, de um modo diferente, mas é como se fosse um único acontecimento, né, então, é como se a gente tivesse que ir em três missas diferentes, digamos, né, isso para nós padres é perceptível, né, porque a gente tem que celebrar ali duas, três missas, mas, também para o povo não seja perceptível, mas para nós é muito claro isso, né, muito, assim, palatável, né, e é bonito, para nós, sobretudo, que celebramos em duas, três missas, é muito, assim, saborear isso, é uma coisa extraordinária. Essas três dimensões, né, importante lembrar, que todo mundo viu, durante o programa de hoje, toda essa, essa oferta litúrgica, e de graça, que a igreja nos oferece, todo mundo deve aproveitar, muito bem isso, e dizer que a Fundação Nazaré, que a TV Nazaré, nós também, a Rádio Nazaré, vai fazer, várias transmissões, é, da Semana Santa, as funções litúrgicas, serão transmitidas, o Sermão das Sete Palavras, enfim, a, a nossa, é, Fundação Nazaré, como sempre, vai poder ofertar a você, é, toda Semana Santa, todas essas funções litúrgicas, você vai poder, nos acompanhar, acompanhar também, toda a nossa transmissão, para quem também, não pode, muitas vezes, porque por problema, está no hospital, por problemas de saúde, o importante, é preparar-se bem, e aproveitar, toda essa oferta de graça, que a liturgia nos oferece, que Deus nos oferece, para o engrandecimento pessoal, Monsenhor, como eu posso agradecer, o Senhor, muito obrigado, pedir depois, uma benção, para encerrar o nosso programa, 30 segundos, para as suas considerações finais. Bom, eu agradeço também, o convite, para, estar aqui, e, poder também colaborar, com a, com essa reflexão, para uma preparação, do nosso povo, para poder celebrar, santamente, esta grande, bela semana, que nós temos, e assim, nosso povo, poder renovar, sua fé, nesse grande mistério, enfim, dizer que, a semana santa, se torne, para cada um, esse apoio, que a gente precisa, também, para esses enfrentamentos, diante de todas, as adversidades da vida, de fato, sem, sem esse apoio espiritual, dessa mística, que é, própria de, todos nós cristãos, a gente, pode sucumbir, a tantos apelos, que vem daqui, da colar, enfim, a todos esses, esses dramas, que nós, às vezes, passamos, na vida, e eu creio que, a semana santa, é de fato, a expressão, da presença, do amor de Deus, para conosco, que nos sustenta, que nos apoia, que, que, nos impulsiona, também, para, para viver, conviver, e sobreviver, diante das adversidades, da existência. Tá certo, muito obrigado a você, que nos acompanhou, no programa de hoje, até a próxima semana, em mais um Janela Aberta, vamos receber a bênção do Monsenhor, Monsenhor, por favor. Senhor, esteja convosco, Ele está no meio de nós, desça sobre nós, sobre nossas famílias, a bênção do Deus, rico em misericórdia, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém.